Chegou a hora de responder as diversas perguntas que foram feitas no nosso canal, naquele vídeo chamado Qual a melhor panela de pressão? Bom, temos uma pergunta do Daniel Rodrigues dos Santos. O que fazer com a panela caso a válvula acione? É possível substituir a válvula mantendo as condições de segurança do produto? Bom, no mercado vocês vão encontrar muito panela de pressão de fechamento interno e fechamento externo com esse tipo de válvula de segurança. Essa válvula de segurança é conhecida como válvula repetitiva. Por quê? Porque quando acionada ela não sai, então ela pode ser retornada ao local voltando a ser uma válvula de segurança. Qual o detalhe? Muito importante. Se esta válvula de segurança acionou, é porque em algum momento a válvula controladora ficou entupida. Então o que nós recomendamos? Antes de retornar a válvula para o local, retire o peso e pino, faça uma limpeza do pino central. Muitas vezes algumas panelas elas trazem esse tipo de dispositivo para você fazer a limpeza. No caso, quando você comprar uma panela e não tiver esse dispositivo, sabe esses fiozinhos que utilizam para fechar sacos de pão? Então, está aqui ó, nós fizemos a limpeza do pino, aí sim ele já está desobstruído. Volte a válvula para o local e ela voltou a ser uma válvula de segurança. Respondido? Tchau! Tchau!